O governo federal lança hoje o plano agrícola e pecuário para a safra 2012-2013. Entre as principais metas estão o incentivo maior ao médio produtor rural, a agropecuária sustentável e ao cooperativismo. Vamos voltar ao vivo ao Palácio do Planalto. O repórter Ricardo Carandina tem os detalhes. Carandina? O plano agrícola e pecuário lançado todo ano pelo governo antes do início de cada safra é um conjunto de medidas de apoio ao produtor rural. Nós vamos conversar agora com o secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, que vai dar mais detalhes para a gente sobre esses planos. Bem, secretário, o que é exatamente um plano? Que tipo de medidas contém esses planos agrícolas e pecuários que são lançados anualmente? Bom dia. Bom dia. Um plano safra ou um plano agrícola e pecuário, ele é um instrumento de planejamento que o Ministério da Agricultura tem para definir as suas prioridades na área de crédito. Se define isso junto às entidades bancárias, se define isso junto à área de custeio dos bancos, investimento, se faz uma previsão de onde vêm esses recursos, como é que ele vai se compor e facilitando sempre a vida do produtor rural. Cada plano safra tem uma característica de um momento. Há anos em que os institutos meteorológicos preveem seca, há anos que não preveem, há condições de que eles são ouvidos às entidades representativas dos produtores. Por exemplo, nesse plano safra, nós ouvimos mais de 300 entidades para que se pudesse fazer toda uma composição das vontades, das necessidades, da atuação do produtor rural. Então, esta é a atividade, neste caso, do Ministério da Agricultura, coordenado pelo ministro Mendes Ribeiro, para que a gente possa fazer a priorização do produtor médio, dos produtores mais vinculados ao negócio com maior renda, de forma que a gente possa estruturar a política agrícola brasileira para que a gente possa atingir o maior produção possível e o aumento de produtividade. A área do nosso país, ela tem historicamente, há 20 anos, crescido 1,5% por ano, enquanto que a produtividade tem crescido 3%. Isso demonstra que os nossos planos safra estão também vinculados a um país que tem um grande processo tecnológico de aumento da sua produção e da sua produtividade. E essas medidas de apoio, elas são basicamente a crédito para os produtores, é isso? Elas são basicamente a crédito dos produtores, mas créditos de taxas controladas. Taxas controladas são aquelas taxas que têm desconto, não são as taxas de mercado. E isso defende o que é custeio, o que é médio produtor, o que é investimento. Depende do programa, depende da priorização, depende do interesse do país, essas taxas são diferenciadas. O senhor falava sobre as previsões, por exemplo, de institutos meteorológicos que são levadas em consideração. Num ano, por exemplo, em que se prevê dificuldade para a agricultura, o produtor recebe maior apoio, é isso? Nós teríamos que trabalhar principalmente com a área do seguro agrícola, com a área de proagro, dando ênfase àquelas áreas onde poderá ter essa previsibilidade de vulnerabilidade climática. Qual a importância desses planos para a agricultura, para o produtor rural e para a população em geral, secretário? Olha, primeiro a questão de segurança alimentar. O país tem que produzir para abastecer o mercado interno. E o nosso país é um grande país exportador. E também, do ponto de vista para fazer a exportação, para que nós podamos ampliar, vamos dizer assim, o nosso PIB brasileiro vinculado ao agronegócio. Ótimo, agradeço então aqui a participação do secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura, Caio Rocha, falando aqui sobre o Plano Agrícola e Pecuário, que vai ser lançado daqui a pouco, vai ser anunciado daqui a pouco aqui no Palácio do Planalto, pela presidenta Dilma Rousseff e pelo ministro da Agricultura, Mendes Ribeiro. A gente volta daqui a pouco com outras informações daqui, Malu. Obrigada, Carandina. E logo mais, a NBR transmite ao vivo o lançamento do Plano Agrícola e Pecuário para a safra 2012 e 2013. Continue na NBR, a TV do Governo Federal. E aí